Bom dia, crianças! Como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Bom, hoje nós vamos ver mais uma historinha, mas diferente das semanas passadas, a gente não vai ver sobre os mensageiros de Deus, tá? A gente vai começar a ver umas histórias do Novo Testamento, tá bom? Mas antes de começar, vamos orar. Fechem os olhos e oremos. Senhor Deus e Pai, obrigada por estarmos aqui. Mais um dia que a gente possa aprender mais da Tua Palavra, nos ajuda a sermos crianças melhores. Perdoa os nossos pecados, é isso que eu te oro, te agradeço, em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém! Amém! Bom, e o Novo Testamento? É a partir de que história? Qual história que a gente começa a ver o Novo Testamento? É a partir da história de Jesus. Jesus que é tão esperado, né? Porque Jesus, ele tá na Bíblia, ó, lá atrás, já no Velho Testamento, já lá no início, em Adão e Eva, quando Deus falou que iria mandar o filho dele aqui pra terra pra nos salvar. Então, tudo que acontece na Bíblia, na história, né, do mundo, da igreja, tudo, Jesus tá presente. Porém, ele só nasce depois de um tempo, tá bom? E assim, eu sei que vocês sabem, eu acredito que a maioria sabe que o papai e a mamãe já contou, né, como é que Jesus nasceu, que situação ele veio, mas será que vocês sabem lá no iniciozinho da história como é que tudo aconteceu. Então, a gente vai ver bem lá no início, tá bom? Então, ó, esse aqui é Zacarias. Zacarias, ele era o profeta, tá, de Deus, e ele era sacerdote lá do templo de Jerusalém. Então, ele tava queimando, né, os incensos naquela, naquela, na igreja, e ele queria muito ter um filho, muito, tá, mas eles não podiam, porque ele e a esposa dele, eles já eram idosos. A esposa dele chamava Isabel. Até que um dia, Zacarias estava lá, queimando o incenso dentro do templo, quando um anjo apareceu diante dele. Ó, Zacarias ficou assim, ó, nossa! Mas o anjo disse, não tenhas medo, né, não fique com medo. Deus ouviu as suas preces, o anjo disse, a sua esposa Isabel dará à luz um filho, e vocês chamarão ele de João. Ele será um grande homem e irá preparar o caminho para aquele que virá depois dele. Então, quem seria esse que viria depois dele? Jesus, né? Então, João, que era, inclusive, primo de Jesus, que eu vou explicar a vocês, ele veio, ele nasceu primeiro, né, porque ele veio preparar todo o ambiente, tudo, para quando Jesus voltasse. Só que Zacarias, ele ficou tão assustado, tão perplexo, pois ele e a sua esposa queriam muito ter um filho, mas os dois, eles eram muito velhinhos. E ele disse, como é que eu posso ter certeza disso? Ele perguntou ao anjo, né? Eu e a minha esposa, nós somos muito velhinhos, como é que danado isso pode acontecer? Ele perguntou para o anjo, aí o anjo disse, por causa dessa sua dúvida, você não será capaz de falar até aquilo que Deus prometeu, que Deus está prometendo, se cumprir. Então, você vai ficar mudo. Então, ó, esse foi um castigo, porque ele duvidou, né, do anjo de Deus. Então, tudo bem, né? Mas aí, depois ele conseguiu escrever para Isabel, né, tudo o que aconteceu, e ela ficou muito, muito feliz. Aí, quase na mesma época, o anjo Gabriel, ele visitou Maria, lá no vilarejo de Nazaré, que ficava na Galileia. A bondosa Maria, ela era uma mulher muito, muito boa, uma mulher, assim, muito temente a Deus, né? E ela era prima de Isabel. Lembra Isabel, que era casada com Zacarias? Eles agora vão ter um bebê chamado João? Então, pronto, Maria, ela é prima de Isabel. Por isso, Jesus é primo de João, entendeu? Então, ela estava noiva de um homem chamado José, um carpinteiro, tá? Que ele vinha da descendência de Davi. Então, eles estavam noivos, eles ainda não tinham se casado, né? Estavam se preparando para ter o casamento e tudo. Mas aí, o anjo apareceu e disse, não tenha medo, Maria. Deus a escolheu para que você tivesse a honra, uma honra muito especial. Você dará a luz ao filho, e ele se chamará Jesus. Ele será chamado filho de Deus, e seu reino nunca acabará. Nossa, gente, imagina como é que Maria não ficou surpresa? Ela ia ser filha, ou ela ia ser mãe do maior rei, né? Da pessoa mais incrível, mais importante, que já existiu no mundo inteiro. Mas ela ficou um pouco espontada, né? Ela disse, como isso pode acontecer? Eu nem sou casada. Então, o juiz disse assim, ó. Tudo é possível para Deus, respondeu ele, né? O Espírito Santo virá sobre você, e o seu filho será o próprio filho de Deus. Maria inclinou a cabeça, né? Ao chão e disse que seja feita a vontade de Deus. Apesar de Maria estar preocupada, né? Porque ela não tinha marido, né? As pessoas, elas só podem ter filhos quando elas já estão casadas, né? Então, naquela época, a Maria ainda não tinha se casado. E assim, como é que ela ia explicar que se ela não tem um marido, ela ia ter um neném, não é? Então, ela ficou um pouco preocupada, mas ainda assim, ela confiou em Deus, até porque ela tinha sido escolhida por ele, né? Então, ela não tinha nem como negar. Então, ó. Maria mal podia esperar para contar à sua prima as boas novas, a Isabel, que também estava com o neném, né? Então, Maria viajou para vê-la. Antes mesmo que ela dissesse olá, que ela chegasse e disse oi, Isabel já gritou, ó, Maria! Você é mesmo abençoado entre as mulheres, né? E também é abençoado o filho que está esperando. Como eu estou feliz quando a mãe do meu senhor, quando a mãe do meu senhor me visita. Quando você me cumprimentou, o bebê em meu ventre pulou de alegria. Nós somos tão, nós somos tão sortudas, né, prima? Olha só as luzes com o bebezinho na barriga. O bebê de Isabel, ele está maior, né? Porque ela ficou grávida primeiro. Então, Isabel já estava contente, né? Porque quem estava, quem Maria estava esperando, ele era o salvador do mundo, inclusive de Isabel. Então, Maria ficou tão cheia de gratidão e alegria que dela, ela interrompeu, né, uma canção. Elas começaram a cantar um louvor, né, a Deus de todo o coração. E as duas mulheres, elas tinham tantas, tantas coisas para compartilhar que Maria ficou com Isabel por alguns meses, né? Então, ela ficou lá um pouquinho com a prima dela. Enquanto isso, pessoal, lembra que Maria estava noiva do José Carpinteiro desse indivíduo, tá, vi? Pronto. Então, quando o José, ele descobriu que Maria estava grávida, ele pensou que ela tivesse, né, ela tivesse mentido, ela tivesse escolhido outro pai para ser pai do bebê, né? Que ela disse que estava grávida, mas ele pensou, ué, como é que ela está grávida se a gente ainda não casou? Como é que pode? Então, eu acho que ela escolheu outra pessoa para ser pai desse bebê. Então, ele ficou muito, muito triste, né? E ele pensou, então, não ser mais o noivo de Maria. Mas, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, quando ele dormiu, né, Deus falou com ele no sonho. Deus disse assim, Maria não foi infiel, o bebê que ela está esperando foi criação, é criação do Espírito Santo. Ele dará, ela dará a luz a um filho, certo? E você o chamará de Jesus, pois ele irá salvar todas as pessoas do pecado. Então, quando Jesus acordou, ele se sentiu, ele se sentiu muito feliz, né? Ele soube que Maria não tinha mentido para ele. Então, Maria tinha sido leal, né, verdadeira. E agora, ele faria de tudo que pudesse para manter tanto Maria quanto o bebê, né, seguros, felizes. E depois, é assim, né, depois que tudo aconteceu, que ele soube que era tudo verdade, que Maria não estava mentindo, ele se casou com Maria. Bom, então, José casou com Maria, né, os dois estavam juntos, mas será que ficou tudo bem então? Agora era só esperar a hora do neném nascer, Jesus nascer, e ele salvar o mundo. Será que foi tão fácil assim? Bom, antes mesmo de Jesus nascer, vocês já viram, né, que muita coisa aconteceu, né? Ele não nasceu como as outras crianças. O papai dele, de verdade, né, quem gerou ele na barriguinha dele veio do Espírito Santo, né? O papai dele, José, se casou com a mãe dele depois. Então, assim, ainda precisou nascer outro bebê, né, antes de Jesus, para que ele pudesse preparar o caminho, né, as pessoas, a vinda dele aqui na Terra. Então, assim, a chegada de Jesus é um evento muito grande que a gente precisa entender, né? Não foi simplesmente a Maria agora vai ter um neném, Jesus vai nascer, e pronto. Muita coisa aconteceu, crianças. Muitas mesmo. Então, vocês sabiam como foi esse iniciozinho da vinda de Jesus? Bom, e o nosso versículo dessa semana é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emmanuel, que traduzido é Deus é conosco. Mateus, capítulo 1, versículo 23. Esse é o nosso versículo, tá, crianças? Bom, próxima aula a gente vai ver o que vai acontecer, tá bom? Vamos fechar os olhos para orar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigada pelo dia, obrigada pela Tua Palavra. Nos ajuda, Senhor, a sermos crianças melhores e a cada vez mais entender a Tua Palavra. Perdoa os nossos pecados, abençoa aquelas pessoas que não Te conhecem, tem misericórdia da vida delas. Fica conosco, dá-nos a semana abençoada. É isso que eu te oro, te agradeço, em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Tchau. 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 O que é isso?